Gira Mili, Gira Mili, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Jube e tromba, jube e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava, eu mandava ladrilha Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Seu coração Dentro dele, dentro dele Também Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua Nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele Em care, com o meu amor Enquimar um anjo Que roubou, que roubou Meu coração Se eu roubei 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 É porque Tu roubaste o meu também Olá, Mili amigos! Aqui vai uma Mili dica! Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal! Mili, Mili beijos pra você! Gira, 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 Mili! Sobe e desce na palma da mão! Gira, 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 Mili! Bate o pé três vezes no chão! Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás! Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha! Com a gira, Mili, você dança muito mais! Olha só! A Mili vai te mostrar como é! É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé! Gira, 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 Mili! Sobe e desce na palma da mão! Gira, 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 Mili! Bate o pé três vezes no chão! Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás! Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha! Com a gira, Mili, você dança muito mais! Olha só! A Mili vai te mostrar como é! É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé! Gira, 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 Mili! Sobe e desce na palma da mão! Gira, 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 Mili! Bate o pé três vezes no chão! Gira, 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 Mili! Sobe e desce na palma da mão! Gira, gira, gira a milha e bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira a milha e você dança muito mais Olha só, a milha e vai te mostrar como é Você balançar, sem pensar, só não vale pisar no pé Gira, gira, gira a milha e bate o pé Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco tingonça Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco tingonça Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Tchau, tchau.